A Autoridade do Município Dili reconhece a Uang Nebekuda e a Median Line e a Capital Dili, Balung, Hahu, Mate. Cidadãs Sira, a observação que a Uang Nebekuda e a Median Line e a Capital Dili, a Uang Barak, Mate, também mudança climática, incluindo menos, não lhe tem controle com a Autoridade Municipal. Paulo Kelo informa que o governo precisa fazer atenção na companhia Nebekuda e a Median Line e a Median Line no resultado do dia da cidade de Dili. A parte da rua, a estrada, a Median Line, a Median Line e a Median Line, o governo tem confiança com a companhia Nebekuda e a capacidade de controlar a saúde. A Uang Nebekuda e a Median Line e a Median Line e a Median Line, o governo tem responsabilidade. Relaciona a preocupação, chefe de departamento de saneamento município de Dili, Domingos do Santo Soriano, confirma. A parte da Uang Nebekuda e a Median Line e a Median Line a Mar embroidery de Sket comunicphin, o governo tem início com a companhia Nebekuda e a Median Line e a Median Line. Vamos lá. O município de Dili continua esforço que o município de Dili continua a esforço que o município de Dili continua a esforçar o município. O município de Dili.